Silvio, nessa primeira rodada aqui, o que te chama a atenção nesse relatório que foi divulgado aí na noite de ontem por esse comitê do Congresso americano? Paulo, eu quero puxar o fio de onde o Rodrigo deixou, que é justamente essa situação de afastamento excepcional de garantias fundamentais. Isso aparece em texto, isso foi escrito, redigido, eu vou repetir. Afastamento excepcional de garantias fundamentais. Nós acompanhamos nos últimos tempos o Supremo Tribunal Federal pisotear a Constituição Federal em vários dos seus artigos, em vários dos seus trechos. Vamos recordar, o artigo segundo, poderes harmônicos, porém independentes entre si, isso já não existe mais na prática. Artigo 53, que trata da inviolabilidade do mandato parlamentar, isso também já não existe na prática desde a prisão do Daniel Silveira. Mas o artigo 5º da Constituição, isso nós ainda não tínhamos acompanhado. Quando ele diz afastamento excepcional de garantias fundamentais, isso não existe numa democracia constitucional. Isso tem outro nome. Acho que eu não preciso ser mais claro em relação a qual é o nome em relação a isso. Eu queria citar aqui, por exemplo, uma manifestação feita pelo jurista, pelo palestrante Fabrício Rabelo no Twitter. Ele faz uma longa explanação com muita base técnica e jurídica em que ele fala sobre justamente este ponto. A Constituição Federal apenas permite suspensão excepcional de garantias individuais em duas hipóteses, ou praticamente uma. Estado de defesa e estado de sítio. Não é disso que se trata. Não era isso que estávamos acompanhando. Vamos lá. Vamos avançar aqui, então, quando se trata, por exemplo, de uma cautelar. Não há previsão no Código de Processo Penal para tal. E aí diz aqui, de forma técnica, o doutor Fabrício Rabelo. Nenhuma das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo, prevê a suspensão de manifestações públicas em redes sociais. Porque esse foi o apontamento em relação ao Monarque, por exemplo. Estamos falando de redes sociais. Desse modo, impedir a manifestação de pessoas nas redes sociais sem estarmos num estado de defesa, ou num estado de sítio, ou ainda sem cuidar do cometimento de crime objetivamente identificado, porque não foi tipificado nenhum tipo de crime, de crime, afinal de contas. É uma medida sem respaldo legal, sem respaldo constitucional. Isso não existe em democracia. Isso que nós acompanhamos, revelado nos Estados Unidos, na Câmara de Representantes, vamos seguir no tema, isso não existe em democracia constitucional. Existe em outro lugar, em outro regime. Existe em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. Existe em um lugar que um ano doводidade está nido,